O Shopping Tamboré oferece uma programação especial para as crianças com o evento PKXD, com brinquedos radicais inspirados no jogo e muito mais. O espaço fica no Shopping até o dia 24 de abril. Porém, no dia 8 de abril, das 14 às 16 horas, o evento recebe a visita do creator Neuland para tirar fotos e dar dicas para a criançada.